Nesse vídeo, você vai descobrir como transformar seu perfil do LinkedIn em uma máquina de gerar leads qualificados e aprender estratégias práticas para prospectar clientes potenciais de forma eficiente. Eu vou compartilhar passo a passo, detalhado, que já ajudou milhares de vendedores e empreendedores a aumentar suas vendas usando o LinkedIn. Se você quer elevar o seu nível de vendas, se inscreve no canal. Aqui você tem vídeo toda terça e quinta. Já aproveita e marca no sininho para você ser notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Meu nome é Thiago Reis e eu trabalho há 14 anos no mercado de vendas. Em especial, eu ajudei meus clientes a gerarem 1.8 bilhão de reais nos últimos 24 meses. Eu fundei a Growth Machine, a maior aceleradora de vendas da América Latina, que nesse momento tem um ecossistema completo de tecnologia usando inteligência artificial e softwares de vendas com o objetivo de escalar receita. Agora eu preciso te contar uma coisa. Como é que eu saí da sala da minha casa para um time de quase 100 pessoas numa empresa que fatura 50 milhões ao ano? Usando o LinkedIn. No primeiro ano, usando o LinkedIn, eu fiz 1.2 milhões de reais gerando demanda, prospectando e fazendo um negocinho simples chamado Social Seller. O LinkedIn é a plataforma B2B número 1 do mundo. Só para você ter uma noção de alguns dados relevantes sobre o LinkedIn. Atualmente, o LinkedIn possui 930 milhões de usuários registrados em mais de 200 países. É a plataforma particularmente mais popular em países como Estados Unidos, Índia, China, Brasil e Reino Unido. 49% dos usuários do LinkedIn têm entre 25 e 34 anos. E a rede é bastante utilizada por profissionais altamente qualificados e por tomadores de decisão. 59% dos usuários são classificados como tomadores de decisão, influenciadores ou têm função de supervisão ou de liderança. O LinkedIn tem mais de 15 milhões de ofertas de empregos ativas e mais de 58 milhões de empresas cadastradas. 44% dos usuários do LinkedIn acessam a plataforma mensalmente, enquanto 27% acessam semanalmente. Em média, o usuário do LinkedIn fica 6 minutos visitando o LinkedIn, fazendo uso de recursos como leitura de artigo, participação em grupos e pesquisas de emprego. O primeiro ponto que eu preciso entender é que se eu quero vender e prospectar no LinkedIn, é muito parecido com fazer uma festa. Você não vai fazer uma festa na sua casa com ela bagunçada, com a parede suja, precisando ser pintada ou até mesmo com seus móveis velhos. A primeira coisa que você tem que fazer no LinkedIn é otimizar o seu perfil. O seu perfil é o seu cartão de visita. É onde as pessoas vão visitar para tomar uma decisão. Se te aceita, se responde a sua mensagem e até mesmo clientes que você está negociando nesse momento. Antes de eles fecharem o negócio contigo, eles vão consultar como está o seu perfil. O seu perfil é uma vitrine profissional e ele precisa agregar valor ao seu cliente. Foto profissional, descrição clara, quem é você, ter uma headline atrativa, um resumo envolvente e destacando quais são as suas principais conquistas e quais clientes você já ajudou. Se ele pode trabalhar a seu favor, gasta um tempinho. Hoje eu não vou dar mais para você dar desculpa do tipo, eu não sei como fazer um bom perfil do LinkedIn. Você pode usar o chat EPT para inclusive conceber essa descrição. Agora, o que acontece? O LinkedIn tem um conceito chamado rede. Dentro da rede, ele tem uma separação em quem é primeiro contato, segundo e terceiro. E esse conceito é muito importante para você conseguir prospectar de maneira efetiva. Primeiro contato são pessoas que aceitaram o seu pedido de conexão, que são conectadas diretamente contigo e você consegue conversar com elas a qualquer momento. Segundo nível de conexão são pessoas que são conectadas com as pessoas que são conectadas no primeiro nível. Terceiro nível são pessoas que você não tem nenhum tipo de conexão. O que acontece? Primeira coisa que você tem que entender, você precisa ter uma conexão condizente com as pessoas que você efetivamente conhece. Muitos usuários têm poucas conexões. Eu vou te dar dois hacks para você resolver isso. Primeiro, baixe o aplicativo para o teu smartphone. No smartphone, você consegue integrar a tua agenda de contatos com o teu LinkedIn. Assim, automaticamente, você vai enviar uma solicitação de conexão para todas as pessoas que estão na sua agenda. Segundo ponto, você consegue fazer a mesma coisa no teu e-mail profissional e no teu e-mail pessoal. No teu e-mail pessoal, você vai se conectar com o pessoal da faculdade, com as pessoas que você conhece e até mesmo com seus amigos. Já no teu e-mail profissional, você vai se conectar com todo mundo que você, em algum momento, trocou mensagem. Clientes, potenciais clientes, fornecedores e parceiros. Fazendo essas ações, automaticamente, você já vai aumentar de maneira relevante o teu número de primeira conexão. O que, por consequência, vai te possibilitar ter muito mais segundas conexões. Você também pode importar uma base de contatos ou uma base de e-mails. Se, por acaso, você mudou de empresa, mudou de e-mail, você tem uma planilha de Excel com os seus clientes que você já fez negócio, é só você importar para dentro do LinkedIn e, automaticamente, você vai fazer uma solicitação de contato para eles. Agora que você está com uma rede de contatos eficiente, chega o momento de você usar uma mensagem personalizada para se conectar e para prospectar. Existem algumas variáveis que estão diretamente relacionadas ao teu ticket médio, ao teu perfil de cliente ideal, ao teu setor de atuação, para te permitir ter uma mensagem eficiente. Eu vou te dar uma dica de ouro. A gente criou uma ferramenta chamada Station.ia. No Station.ia, você consegue se cadastrar gratuitamente e, nele, criar os teus modelos de mensagens para o LinkedIn. Eu vou te dar três créditos para você começar e, depois disso, ele custa R$ 29,90. Você vai ter acesso a tudo. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio e ir lá criar a sua conta no Station.ia. Crie o teu modelo de mensagem. Mas a base do modelo de mensagem tem dois princípios centrais. Primeiro, ninguém aceita uma conexão se não tiver um ativo, algo interessante que essa pessoa tenha para compartilhar. Primeiro passo, eu já falei, preparar o teu perfil e mostrar que você é interessante. Segundo, você tem que ter uma escrita que seja persuasiva. Normalmente, quando eu adiciono uma pessoa, eu falo, estou adicionando líderes do segmento, estou adicionando referências do segmento, trabalhando um pouco o ego. Quando a gente fala de mandar uma mensagem para alguém que já é só conexão, sempre gera valor. Fala o seguinte, cara, visitando o seu perfil, eu notei que, atualmente, você está responsável por tal função. Recentemente, ajudamos o fulano de tal, que também tem essa mesma função e tinha esse desafio. E conta um pouco mais, hoje você tem esse desafio? Outra estratégia muito boa é você simplesmente fazer uma pergunta. Eu normalmente mando para as minhas conexões uma pergunta bem simples, do tipo, posso te fazer uma pergunta? Por que essa estratégia é importante? O LinkedIn, ele funciona como um chat. Depois que a pessoa respondeu a primeira vez, agora você pode desenrolar. Lembra que o LinkedIn é sempre um ponto de contato, normalmente mais passivo, onde existe uma maior facilidade de você ser ignorado. O teu objetivo não é ficar conversando no LinkedIn. O teu objetivo é levar para uma ligação, para, posteriormente, levar para uma reunião. Evite ser muito comercial nas suas mensagens. Eu recebo um zilhão de mensagens de pessoas me oferecendo serviço, me oferecendo site, me oferecendo consultoria. Ninguém quer comprar nada. Eu tenho problemas que eu preciso resolver. Faça perguntas abertas, tentando entender o cenário do cliente e até mesmo, se você, de fato, é capaz de ajudar ele ou não. Por mais que eu possa dar muitos modelos de mensagens eficientes para você, eu te aconselho a criar a tua conta no Station.ia, porque lá você vai ter um modelo de mensagem personalizado, criado especificamente por uma inteligência artificial, que aumenta em até 30% a sua taxa de conexão. Agora é o seguinte, é fundamental você combinar o teu processo de prospecção com um bom software de prospecção, como, por exemplo, o GS Engagement. Depois que você gerou uma oportunidade qualificada, você vai precisar gerenciar o teu funil de vendas. Nesse momento, faz muito sentido você ter o Pipe Drive. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link para você criar uma conta por 30 dias gratuita no Pipe Drive e com 20% de desconto no primeiro ano. Vai lá criar. Agora, o que acontece? Por mais que ter um perfil profissional te ajude, por mais que mandar boas mensagens, aumentem a tua possibilidade de gerar oportunidades qualificadas, eu preciso te falar, nada é mais poderoso do que produzir conteúdo. Apenas 1% dos usuários do LinkedIn publicam regularmente na plataforma. Toda vez que você produz um conteúdo e publica, você faz duas coisas. Primeiro, você se posiciona como autoridade. Todo mundo quer comprar de autoridade. Eu não quero comprar um produto de quem não vai me ajudar. Eu quero comprar de um especialista que vai poder me dar conselho e me ajudar a tomar boas decisões. Então, quando você publica, você se posiciona como autoridade. Segundo, você gera oportunidades qualificadas. Poucas pessoas produzem conteúdo com frequência e conteúdos otimizados para gerar oportunidade. Quando você faz isso no LinkedIn, você está aumentando a tua visibilidade, gerando oportunidades qualificadas e ainda se posicionando como especialista, o que torna mais fácil você fechar uma venda. Existem vários tipos de conteúdo. Particularmente, eu tenho usado muito textos longos, porque é o que mais gera engajamento. Agora, o LinkedIn recentemente criou uma aba de vídeos, o que está tornando ele um pouco parecido com o TikTok ou com o Instagram. Eu comecei a usar vídeos no LinkedIn e tenho tido feedbacks positivos, ampliando a visibilidade do meu conteúdo. É possível criar listas, é possível fazer upload de documentos e também criar enquetes, fazendo perguntas que até mesmo te permitem qualificar. Vamos supor que você vende um software de gestão financeira. Você pode criar uma enquete do tipo, atualmente, você está feliz com o seu ERP? E o que você fez? Todo mundo que botou não, é um lead qualificado que você pode tentar vender. E detalhe, as enquetes têm uma entrega muitas vezes superior aos textos longos. Agora é aquilo, dá para você ir correndo para algum lugar ou dá para você ir de Ferrari? Se você quer ir correndo, você pode usar o LinkedIn, fazer busca, mandar mensagem. Agora, se você quer ir de Ferrari, tem uma ferramenta chamada o Seus Navigator. Ela permite com que você utilize ela gratuitamente e ela custa 99 dólares por mês. Gente, o Seus Navigator te permite fazer buscas avançadas, configurar o teu feed, mandar mensagens para pessoas que não são só a conexão e localizar todas as pessoas que são terceira conexão que hoje você nem consegue enxergar. Agora, o que acontece? Eu te aconselho, primeiro, a importar todos os teus clientes para o Seus Navigator. Porque dessa forma, você consegue acompanhar todos eles. Até mesmo saber se a pessoa mudou de emprego, não mudou, se está em risco alguma conta sua. É fundamental você não usar o LinkedIn sozinho. Você tem que combinar o LinkedIn com o e-mail, com o telefone e com outras ferramentas. Existem muitos plugins que te permitem descobrir telefone de contato, telefone WhatsApp, e-mail e outras ferramentas que vai te fazer ter uma comunicação muito mais eficiente utilizando o que a gente chama de cadência híbrida. Onde você não fica num único canal de comunicação. Me conta aqui embaixo, qual é o seu maior desafio quando a gente fala sobre prospecção no LinkedIn? Onde você tem dor, onde você tem dificuldade? E detalhe, acabei de deixar um link para você ter o Pipedrive gratuito por 30 dias e ainda ter 20% nos primeiros 11 meses. Vai lá criar tua conta agora e combine uma estratégia de prospecção do LinkedIn com um bom CRM.